Esse tempo de corrida Já passou esse coraçãozinho aqui De tanto abanhar que aleijou Tô me amando mais, dei a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Ei, se prepare pra beber, se prepare pra chorar Se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepare pra beber, se prepare pra chorar Se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepare pra beber, se prepare pra chorar Se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepare pra sofrer, se prepare pra chorar Se prepare pra beber, se prepare pra chorar Quando ver essa boquinha, outra boquinha beijar Se prepare pra chorar, se prepare pra chorar 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 Eu tenho conta de reserva, mulher Você é uma cinderela Mas se eu prefiro o corpinho dela Se eu não quero com nós, não tem misera Eu tenho conta de reserva, mulher Você é uma cinderela Se eu não quero com nós, não tem misera Eu tenho conta de reserva, mulher Você é uma cinderela Mas se eu prefiro o corpinho dela Se eu não quero com nós, não tem misera Eu tenho conta de reserva, mulher Você é uma cinderela Mas se eu prefiro o corpinho dela Se eu não quero com nós, não tem misera No contatinho dela se eu não quero com nós, não tem misera